Finalmente, chegou a sexta-feira, hoje é dia, fim de semana com muitos jogos aqui dos clubes da nossa região, por isso que o BZK está nessa animação toda, começou os donos da bola. São José, 12 pontos na A3, estou feliz, Taubaté também vencendo, tamo junto, hora dos destaques de hoje. Fim de semana com o UFC e Campeonato Carioca aqui na tela da Band, tem ainda as emoções da décima rodada do Paulistão. No nosso ADB News, você fica por dentro de tudo o que rolou no mundo do esporte nesta semana. No esporte regional, hoje é dia de Superliga B, Taubaté encara uma 15 em casa em busca de mais um triunfo. Já no sabadão, é dia de Campeonato Paulista da Série A3 para São José e Aldax e Série A2 para Oeste e Taubaté. E hoje, a gente fecha a semana com chave de ouro, com o último episódio da série de Lucas BZK nos treinos do São José Futsal. Torcedores da Águia e do Burrão, já pegue o seu celular e manda sua mensagem pra gente, 997168014. Já manda aí os placares, os palpites para os jogos desse fim de semana, tô aqui de olho no nosso WhatsApp, já já a gente participa com vocês também. No final a gente chama, tá bom? Enquanto isso, a gente fala com ele, menino Bernardo Baitelli, que gravou tudo aquilo que aconteceu no esporte durante esta semana, é o Odeber News. Começando mais um Odeber News, hoje é dia 24 de fevereiro. Sabe o que aconteceu hoje, Tiagão? O que aconteceu? Hoje é dia do voto feminino no Brasil, olha só, curiosidades aqui no Odeber News. Mas, vamos pro que interessa, vídeo na tela. O prodígio Hendrik, do Palmeiras, de apenas 16 anos de idade, foi vendido por uma bagatela de dinheiro aqui pro Real Madrid. E agora, a Bel Ferreira tá botando ele pra jogar, né? Pra dar ritmo ao moleque, coisa e tal. Aí começam as primeiras entrevistas, as primeiras aparições na televisão. E olha essa entrevista que, cara, eu não entendi nada. Põe na tela, Tiago. Se sincero, eu não vejo muito. Eu não gosto de ficar vendo essas coisas, né? Não gosta. Não gosto de ficar vendo... É... Jornais que falam de mim, é... Programas que falam de mim, porque... Não gosta de falar dele. Eu gosto que falam ruim de mim. Eu gosto que falam mal de mim, porque... Hã? Gosta de falar mal? Pessoas que só falam bem e não gostam de você. Oxi! Pessoas que falam mal de você e falam bem também. Óbvio que gostam, então... Eu gosto que falam mal de mim. O cara gosta que fala mal dele e não gosta das pessoas que falam bem dele. Vai treinando as suas entrevistas, eu acho você melhor. Só com a bola no pé, tá? Ó, só não faz gol no meu vasco da gama. Próximo! Rolou recentemente o All-Star Game na NBA. Onde juntou os melhores astros do basquete. De um lado o time Lebron, do outro o time Giannis Antetokounmpo. Sempre nos intervalos tem aquele show, né? E o mascote do Filadélfia fez só uma gracinha. Bota na tela, Tiago apenas pegou a bola de costas no meio de campo. Acertou uma cesta na frente de Luka Dolch. E o Dolch foi lá, fez a mesma coisa. E acertou, mané. O cara ficou doido. Os caras são os astros da NBA aqui, ó. Lógico, você acompanha aqui na tela da Band. Próximo! Em 2010, a Espanha foi campeã do mundo de futebol. E esse cara aqui foi eleito um dos melhores zagueiros do século. Estou falando de Sérgio Ramos, ele mesmo, olha aqui. Tem um cabelão hoje, ele tá bonitão, tatuado. O cara joga no Paris Saint-Germain. Mas ele anunciou que não vai jogar mais pela seleção espanhola. Temos essa foto aqui, que a maioria deles não jogam mais pela seleção. Que foi apenas uma vez campeã mundial em 2010, na África do Sul. Apenas Busquê, que ainda joga no Barcelona. É o único remanescente do time de 2010. Pra finalizar o Odeberio de hoje, Thiago. Põe aqui eu saradão no rolê. Estou saradão no rolê? Porque eu faço treino do John Mould. É isso mesmo. O cara tá na piscina, moleque. Debaixo da água e volta. O cara é um absurdo. Ele é um jogador de basquete. Olha só. Impressionante o que esse cara faz. O cara é um bravo. Eu sigo o treinamento dele. Dá pra ver que eu tenho o tanquinho refinado. E assim que eu me despeço de vocês. Espero que você tenha se recuperado no carnaval. Porque eu tô ainda, né? Tô aqui, ó. Meio na marcha lenta. Mas eu vou me despedindo aqui. Um beijo, Lucas, Larissa. Volto com vocês. Valeu? Que treino é esse, mano? O cara veio dentro da água. É legal o tanquinho do Bernardo ali, né? É tudo uma mentira a televisão, tá? Quando puxa é um gomo único, assim, ó. Agora vamos saber o que vai rolar aí na décima rodada do Paulistão. Nesse fim de semana, acontecem os jogos da décima rodada do Campeonato Paulista. Amanhã, o Água Santa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O Ituano vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Já a Inter de Limeira joga contra o Guarani. E o último jogo do dia acontece entre São Paulo, Tricolor do Morumbi e o São Bernardo. Com uma campanha surpreendente, o time do ABC tem a segunda melhor campanha do estadual com 23 pontos e vai até o Morumbi em busca da vitória e para se manter na cola do Palmeiras, que tem 24 pontos. Já o Tricolor, dono da terceira melhor campanha com 20 pontos, espera a casa cheia para conseguir o quarto triunfo seguido e entrar na próxima fase como um dos favoritos. No Domingão, a portuguesa recebe o São Bento na tentativa de escapar do rebaixamento. Para a Lusa, só a vitória interessa, porque dependendo de outros resultados, até mesmo com um empate, o time da capital cai para a Série A2. Já a Ferroviária encara o Palmeiras no Allianz Parque com a difícil missão de arrancar pelo menos um empate. A equipe de Araraquara precisa pontuar para sair da zona da degola. O Verdão, que já está classificado, quer manter a melhor campanha no geral para ter vantagem no mando de campo já nas próximas fases. E ainda sobra espaço para o Clássico Paulista nessa rodada. O Corinthians vai até a Vila Belmiro para encarar o Santos. O Peixe precisa de uma vitória para escapar de vez de um inédito rebaixamento e com um resultado positivo, poderia buscar a classificação para as quartas de final. Já o Timão, classificado e líder isolado no Grupo C, busca a vitória para ficar melhor colocado na classificação geral da competição. E fechando o balaio, o Santo André recebe o Mirassol na próxima segunda-feira. O Campeonato Paulista está muito bacana de assistir, os jogos muito disputados e esse final de semana o principal vai ser Corinthians e Palmeiras. A nossa diretora corintiana, o nosso operador de áudio, o Pedrão, aqui é Santista, então o bicho vai pegar. Já ouvimos por aqui, final de semana é dia de comer peixe. Pedro Mariano não gostou dessa história como bom Santista, né Pedrão? É, o Lucas Lima voltou para o Santos, o Santos só perdia, ganhou dois jogos e ele está jogando bem. Então, não sei o que vai acontecer nesse jogo aí. Olha, e nesse fim de semana a Band apresenta muitos eventos esportivos. Começando amanhã, sabadão, às dez e meia da manhã, acontece a quinta etapa da temporada 2023 da Fórmula E, que acontece lá na cidade do Cabo, na África do Sul. O público ainda pode acompanhar a disputa entre os carros elétricos pelo Band Sports, pelo site band.com.br e ainda no aplicativo Band Play. Um pouquinho mais tarde, a partir das três e meia, Fluminense e Portuguesa entram em campo para a nona rodada do Campeonato Carioca, direto do Maracanã. E um pouquinho mais tarde, às oito e meia da noite, a emissora também transmite ao vivo as emoções do card principal do UFC Fight Night, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E no domingão, também tem futebol, às onze e meia da manhã, com a narração de José Luiz da Atena. E comentários do Neto, rola o Campeonato Alemão com Freiburg e Bayer Leverkusen. Que nome maravilhoso! Não, esses dois aí, o da Atenão narrando e o Neto comentando, vai ser um show à parte. Vale a pena assistir o Alemãozão da Massa e também todos os campeonatos que tem aí para a gente da Band, além de todo esporte, né? Fórmula E, UFC, que você estava assistindo aí. Carioca. Tudo aqui na Band, tá? Carioca principalmente, né? É nosso, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue mandando a sua mensagem, hein? 997168014. Estou te esperando por aqui. Voltamos com os donos da bola e, gente, começo de ano é conta que não acaba mais, não é verdade? Mas não é por isso que você vai deixar o seu carro de lado e colocar a sua segurança e de toda a sua família em risco. Você concorda? E pensando em te ajudar, hoje eu quero te apresentar aqui a garagem de ofertas da Chevrolet. Ela é tão grande, tão espaçosa, que além do seu carro, cabem também inúmeras vantagens. A começar pelo preço, é isso. A garagem de ofertas Chevrolet é a oportunidade perfeita para você cuidar do seu carro sem gastar muito. Todos os tipos de serviços são feitos por quem realmente entende do assunto. Diretora, mostra para a gente aquele comercial todo especial, para a gente olhar as promoções. Buscando a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro sem gastar muito? Conheça a garagem de ofertas Chevrolet e aproveite. Troca de óleo por apenas seis vezes de R$ 29,00. Pneu aro 14, seis vezes de R$ 68,25. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Agende agora um horário direto pelo WhatsApp. Não falei? E olha que além dessas duas ofertas que vocês viram, tem outras assim, iguaizinhas e também imperdíveis. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito você escolhe a vida e escolhe a Chevrolet. BZK de volta contigo. Você está muito bem, Larissa. Quero falar para vocês que agora chegou a hora da agenda esportiva. Já passamos a agenda de toda a programação da Band e agora da nossa região aqui. O que temos no final de semana da nossa região? E hoje é dia de Superliga B Feminina. As meninas do Taubaté recebem a equipe do Mackenzie em casa no ginásio do Abaeté às 7 horas da noite, buscando aí a sua quinta vitória seguida na competição. Amanhã, o São José Esporte Clube encara o Aldax fora de casa às 4 horas da tarde, em partida válida pela décima rodada do Paulistão da Série A3. A Águia do Vale quer manter a boa fase e busca a quarta vitória seguida na competição. Ainda no sábado, às 6h45 da tarde, rola a final da Copa Sílvio Rodrigues Chaves de Futsal, em Lavrinhas, entre as equipes Village, que são os anfitriões, contra a equipe Poco Loco, de Aparecida. Estaremos em Lavrinhas, hein? Felipe Alves estará lá acompanhando as emoções dessa decisão. O Lucas BZK já gostou aqui dos escudos, né, Lucas? Eu gostei. O Poco Loco é você. Gostei muito do Poco Loco. Time de Lavrinhas contra um time de Aparecida, então, duelo regional. Jogo muito bacana. O que vai acontecer em Lagoinha? Pois é, por falar em jogos festivos, acontece amanhã, em Lagoinha, um jogo muito especial para a reinauguração do estádio municipal Luiz Pereira Coelho. A partida está marcada para as 9h da manhã, entre os amigos de Lagoinha e a seleção de estrelas, com a presença do goleiro Sérgio, ex-Palmeiras, que nós já entrevistamos aqui nos Donos da Bola, do Viola, Alex Pitbull, Leandro Guerreiro e companhia. Quem quiser prestigiar esse confronto, basta doar 1kg de alimento não perecível, que vai ser doado para as instituições de caridade da cidade, pensando aqui em mandar o Lucas BZK para Lagoinha para jogar lá também. Ah, não fui chamado não, Lagoinha. Pô, sacanagem. Viola, joguei com o Viola esses dias. Aliás, joguei contra. Foi eu e o Júnior contra o time do Viola. Ganhamos 3x2. Chupa a Viola. Jogo importante, principalmente pela reinauguração do estádio, estádio importante para a cidade, então vale a pena prestigiar. Amanhã está tranquilão em casa, 9h da manhã acorda e já vai para lá. É isso. Um quilo de alimento sempre é bom para ajudar a galera, né? Hora de chamar o nosso querido Carmo, não? Ainda não. Ah, não, o Burrão. Vamos falar do Burrão antes. Pré-jogo com o Ash do Burrão. Sorry, Pedrão. Desculpa aí. Na tarde passada, aconteceu o último treino com bola do Esporte Clube Taubaté no Joaquinzão, antes da viagem para Barueri. Neste sábado, a equipe vai enfrentar o Oeste às 5h da tarde, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Por ser um treino tático e com jogadas ensaiadas visando o próximo confronto, nada de câmeras apontadas para o gramado. Dessa vez, treino fechado. No retrospecto do estadual, a equipe vem de vitória por 2x0 contra o Linense no último domingo. Autor de um dos gols, o volante Bochecha ressaltou o triunfo. Acho que a vitória foi muito importante nesse momento, porque nessa altura do campeonato a gente sabe que agora já começa a decidir as coisas, quem vai brigar pela classificação, quem vai brigar na parte mais de baixo. Então acho que essa vitória vem no momento certo, para dar mais confiança para o grupo também, que viemos de duas derrotas. E agora a gente sabe que só depende da gente. Entramos no G8, faltam apenas 4 jogos, e está nas nossas mãos decidir a classificação. O Taubaté está na 8ª colocação com 14 pontos. Por enquanto, é dono da última vaga daqueles que avançam para a próxima fase. E nessa reta final, qualquer deslize pode custar a classificação para as quartas de finais. O próximo jogo é contra o adversário direto, já que a equipe do Oeste está na 9ª colocação, uma atrás do Taubaté com 13 pontos. É um jogo que nós sabemos que, como a gente fala, sempre é difícil, né? Por mais que seja fora de casa, o Oeste vem no momento agora de duas vitórias seguidas. Lá dentro da arena eles são muito fortes, conheço bem, trabalhei muitas vezes lá já no Oeste. Com certeza vai ser um grande jogo, até porque a tabela mostra isso, né? Um com 13 e outro com 14. Então nós temos que jogar lá, pensando somente na vitória, porque nós indo a 17, não vamos falar do campeonato para frente, nós ficamos bem tranquilos na tabela em termos de classificação. Então por isso nós estamos mobilizando bastante o nosso grupo, tendo uma semana boa de trabalho, né? Que é uma semana cheia. E visando ser difícil de compromisso, pensando sempre na vitória. É, ó, o cavalo montou um treino todo fechadinho, tá? Tá mais importante que seleção brasileira ali o Taubaté. Ninguém mostra, né? Pra ninguém saber a tática. O Oeste não vai saber de nada sobre a tática do Taubaté. E pra cima deles, né, burrão? Se tem jogo da águia e tem jogo do burrão, quem comenta isso? Antônio Carmo, com o nosso Carmo Pédia. Opa, tudo bem? Boa tarde, meus amigos, os donos da bola. Sexta-feira chegou, véspera de sábado à noite, juiz, hein? Vamos devagar aí, cuidando da saúde principalmente. Gente, grande abraço aí pra todo mundo que nos acompanha, Larissa, Lucas aí nos donos da bola. É o seguinte, final de semana nós vamos ter, olha que interessante, o Taubaté e o São José jogando no mesmo estádio. É verdade, se você não percebeu isso ainda, o Taubaté já tinha o seu jogo marcado amanhã, às 17h, na Arena Barueri, contra a equipe do Oeste, que é mandante lá. E o São José, que vai enfrentar o Osasco, o Aldaques Osasco, jogaria amanhã em Osasco. Mas o problema já na cidade, o Osasco, o Aldaques mudou o jogo também para a Arena Barueri, no domingo. Então o Taubaté termina o jogo lá por volta de 7h, 7h30 no domingo, no sábado lá, o pessoal tem que limpar tudo pra que no domingo a torcida do São José possa ir pra lá acompanhar o jogo. Então são dois jogos muito importantes, o Taubaté tem um confronto direto amanhã contra o Oeste, ele está um ponto acima do Oeste. Ontem o Primavera empatou com a Ponte Preta, foi bom, o Primavera não subiu na tabela, o Taubaté pode ultrapassá-lo se ganhar o jogo. Precisa ganhar, pensando em classificação, só restam cinco rodadas para o Taubaté definir a sua vida na competição. Então precisa dessa vitória amanhã, mesmo jogando fora de casa. O Oeste estava muito mal no campeonato, e aí duas vitórias seguidas recolocaram o time na briga pela classificação no G8. O Taubaté, como visitante, logicamente sabe das dificuldades que terá, mas precisa jogar para ganhar. Roberto Cavallo sabe disso. Uma derrota vai complicar muito a vida do Burrão Boa Sorte para o Taubaté, que vem de uma vitória muito importante naquele jogo que começou no sábado, terminou no domingo contra o Linense. E no domingo, 11 da manhã, o São José também lá na Arena Barueri vai fazer um jogo válido pela décima rodada contra a equipe do Aldax Osasco, que não vem bem no campeonato, está atrás do São José. São José, uma semana atrás, comentei ontem aqui, era lanterna, agora já é nono colocado. E se vencer no domingo, entra no G8, e aí, meu amigo, vai ser difícil tirar o time dali. O time vive um alto astral, um grande momento por conta das três derrotas que ele conquistou, e isso mudou. todo o panorama, toda a confiança voltou lá para o São José e a equipe agora não olha mais para baixo, olha para cima e, repito, ganhando amanhã, na quarta-feira que vem recebe o voto por Anguense, olha, mais duas vitórias e o São José vai deixar a sua classificação muito bem encaminhada. Então, olha, boa sorte, Taubaté, boa sorte para o São José, os dois jogos nesse final de semana vamos acompanhar e na segunda-feira a gente volta para falar aqui, tá bom? Gente, ótimo final de semana, juízo, se cuidem e até mais. É isso, meu querido cara, muito bom, o Taubaté que tem 14 pontos, está no oitavo posição e o Oeste tem 13, está logo atrás ali. Coladinho. Então, não pode perder para o Oeste de jeito nenhum, tem que ir para cima, tá? Bom, agora a gente vai para o intervalo, no próximo bloco, o último episódio de Lucas BZK nos treinos do São José Futsal. Voltamos com os donos da bola e agora você vai ver se o Lucas BZK teve essa habilidade aqui em quadra com o elenco do São José Futsal. Chegamos para o último dia, já me troquei devidamente, viemos do programa, hoje foi um dia puxado. Eu estou feliz que é o último dia, mas estou triste porque é o rapaziada, batão lula, jogar um salãozinho é gostoso, mas é que eles são muito rápidos, né, velho? Para a minha idade, não dá mais. Cada dia que passa, eu estou com a perna mais pesada porque, óbvio, não tem nenhum décimo do ritmo da galera, não está fazendo nada e vem direto para o treino do profissional, né? Mas é muito intenso o futsal, né? Mas tem uma coisa de bom. Eu estava ficando inchado porque você está dando menos migué, né? Sim, não. Está inchado, está doendo. Não, eu não dou migué, porque se eu fizer, eu não aguento nem correr aqui, né? Pelo menos tocar a bola me ajuda, né? Mas é intensidade alta, é um esporte alta intensidade, né? Então, às vezes, você percebe que, às vezes, uma entrada, você já sai com a perna mais pesada, né? Não precisa... Uma. Todas entradas, toda vez, está pior. de manhã, foi pesado, então, só o tático, mas não vou fazer só o tático, aí eu vou ver se na segunda parte a gente faz alguma coisa que não puxe muito para vocês, né? Então, Gliar, esquece, meu último tiro, vou fazer o que eu quiser. Vai falar dois dentro, eu vou na diagonal, um eu vou fazer dois. Lembra, só uma coisa, só anda para frente. Exato. É assim que eu gosto, eu sempre jogo para frente. Colocar para trás é caranguinho. Está liberado, hoje está liberado. Boa! O que você pensa em alguma coisa dele? Chutar dois centímetros do gol, coitado. Você fez amizade com eles muito rápido. Foi gol em um em cada um. Aí, tá vendo? para a gente finalizar agora aqui, vou fazer um joguinho aqui com o BZK, um pouco mais solto, mais leve, último tempo da semana, um rachãozinho, que a gente vai soltar agora o melão. e aí, e aí, Ó, primeiro aí agradecer o IBGK e pela força, por estar aí vindo aí para promover o nosso time, o São José Futsal, nosso grupo, né? A gente, de coração, a gente agradece, a suporte está sempre aberto, seja sempre bem-vindo aí, olhamos parceiro? Quero agradecer a todo mundo aí por esses dias aqui com vocês, conhecer um pouco mais cada um que a gente só fica vendo ali na hora dos Jogos e tal. O Lucas que me deu um rapa aí. Cadê? Eu sei que tem alguém que estava pedindo aqui, ó. Não, Fiona? Fiz gol nos seus goleiros. Ó, mas antes de tudo, segue o Futsal São José nas redes sociais, acompanha o ano dos caras aí que o time está treinando forte. Ó, mas para acabar com o grande estilo aqui, ô Pará, chega aí, meu querido. Eba, bora aí! O Pará chegou aí, está treinando com a galera e aí ele falou, pô, estou com meu tênis com esparadrapo ali. Falei, deixe comigo que eu tenho mais um. Como eu não sou o cara que joga muito Futsal, joga mais futebol de campo, então o tênis de futsal está em boas mãos agora. De tênis amador virou tênis profissional. Tamo junto. Parabéns, boa sorte. É isso, valeu! Tamo junto! Valeu! Duas coisas, tá, Lari? O Douglin é muito traíra que mandou os caras me dar o rapão no último treino, ó, ralei o cotovelo aqui, ó, até hoje eu tenho a marca aqui, ó, do ralado aqui, ó. Todo drama, todo desabafo de Lucas Bezeka. E o segundo, que o Pará é muito envergonhado, tadinho. Você não falou uma palavra. Falei, vem aqui no meio da galera, ele não queria vir, assim, muito envergonhado. Douglas, na próxima vocês batem mais, brincadeira. Mas o meu tênis vai estar fazendo gol na Liga Futsal, tá? E a gente segue de olho, é claro, no São José e no Taubaté, assim que começar a Liga Nacional. Agora, dá uma olhada nesse vídeo, o pai tentando converter a criança para o São Paulo. Escolha a camisa, filho. Escolha. E ficava ali, ó, brincando com a cabeça da criança. A criança só ia no Palmeiras, Lucas. Ah, me dá, mas o meu tênis tá, tem razão. Se eu não tivesse essa cidade aí, eu ia no Palmeiras também, pô. Olha a cara do pai. Você é São Paulina, fala pra gente. Tá tendo alegria ultimamente? Não tá. Toda decepção do pai. E ele fica bravo, que ele viu que o pai tava tentando enganar ele. A gente se entende. Olha, vamos pras mensagens aqui, passar rapidamente. Uma de ontem, que chegou falando sobre o último jogo do São José. É, jogo difícil, mas valeu, a Águia tá voando, parabéns. Agora ganhar domingo fora e quarto jogo em casa, estaremos lá. Bom dia, sou de Caçapavo. São José vai vencer de 3 a 1 e vai jogar bem. Abraços a todos. Boa tarde, os donos da bola. São José está em ótima fase. Vamos vencer o Osasco e entrar de vez no G8. Placar de 2 a 0 pra Águia. Última, última. Boa tarde, Bernardo Bezeka e Larisso. Mais prazeroso durante a hora do almoço, pegar o prato e degustar assistindo os donos da bola sossegadamente. Obrigada pra você, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Tem muita gente torcendo pelo São José, viu? Que bom, né? Que bom, São José. Tem que torcer pra todos. Taubaté, São José, nossos times têm que chegar nos mais altos níveis do Paulistão. Bom fim de semana, gente. Até segunda. Até segunda. Eu não falei até amanhã, mas amanhã eu trabalho também, tá? Então, abraço. Tchau. 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 Tchau.